E vamos ver mais novidades da cultura com o Hermano Júnior. Olá, Hermano! Oi, Lucas! Eu volto agora falando de um festival que vai unir arte e religião e vai acontecer semana que vem aqui em Campina Grande. O Festival de Cultura Católica vai contar com uma programação com apresentações de teatro, dança e cultura popular, além de uma mesa redonda que vai debater o tema Arte e Religiosidade no Caleri Paraibano. O evento é uma realização da Diocese de Campina Grande com o apoio da Secult e acontece nos dias 22 e 23 de maio no Teatro Municipal Severino Cabral a partir das 7 da noite. A programação completa você acessa no Instagram de Ocese CG. Lucas, foram essas as notícias de hoje. Eu volto com você no estúdio. Até a próxima!